Como ele compõe? Bom, eu, a vivência que eu tive com o Vinícius, trabalhando junto com ele, nós fizemos músicas de vários tipos, né? Eu vi o Vinícius compondo de várias maneiras, sóbrio, de pó, muito de pó, muito sobra, e, enfim, fazendo letra, fazendo música, corrigindo uma parte, corrigindo uma música, acertando uma letra, fazendo uma letra antes, fazendo uma letra depois da melodia feita, e botando todo o lado emocional para fora, o tempo inteiro. Ajuda, a gente, ultimamente, a gente tem trabalhado bem junto, e sempre, por exemplo, às vezes eu estou fazendo, eu desenvolvo, às vezes o tema sai pronto, todo pronto, tem temas que sai um pedaço, aí a gente acaba junto, ou se não, eu estou indo para um caminho, então ele fala, acho que esse caminho não é o natural, depois eu vejo que não é, ou se não é, e, enfim, dá uma mãozinha em tudo. E, às vezes, eu chego e falo, bem, acho que não é essa palavra aqui, ele bota uma outra, e, sei lá, acho que é esse trabalho que é legal, por isso que a gente está trabalhando junto até hoje. Nova? Nova? Tem, a gente está fazendo todo o tempo, coisa nova. E, gravando um disco agora, tem, deve ter umas, umas 12 ou 13 músicas ao todo, nova, entre, entre um disco da Philips, que a gente fez agora, e um... Deve estar saindo hoje, da Tuguin. É, acho que vai sair, para o dia 8, mais ou menos, o SLP novo. E, tem opção de coisa nova, não é mole, não. Aliás, nós já chegamos a fazer música na tua casa, não foi, não? Não, não era para entregar, não, hoje. O Samba da Volta é o... Eu sabia o que nós fizemos. Tuguin fez a música primeiro, né? Depois eu achei que o tema valia para si, para ser uma espécie de reverso da medalha do Regra 3. Citei? Eu acho que tem muito, né? O Regra 3 tinha muito, na época. Eu me lembro, era comigo, com o Zequinha Marques da Costa, né? É. Que é o amigo de Vinicius, assim. De quem você é? Discípulo amado, né? Mas, mas agora eu melhorei um pouco. E, aliás, esse samba, esse samba, por exemplo, a gente não acreditava muito nele. Tá aí, a gente está falando o negócio de fazer música. Depois ele, ele tomou um corpo maior do que a gente pensava. A gente pensava que ia ser um samba meio brocochô e tal, vamos fazer um samba e tal. Mas ele, ele deu uma crescida depois de feito, sabe como é que é? Isso acontece e pode acontecer ao contrário também. A gente pensa que está fazendo uma música legal e, às vezes, quando acaba, a música não é nada daquilo. Você vai dar a volta? Você voltou, meu amor, A gente se tornou. A gente se tornou, A gente se tornou, Quando a porta abriu, Você me olhou, Você sorriu, A gente se derreteu, E se atirou, Me envolveu, Me brincou, Conferi o que era ser É verdade, eu reconheço Eu tantas fiz Mas agora tanto faz Uber, pedi o seu preço, meu amor Eu te amo e Deus é mais Você voltou, meu amor Alegria que me deu Quando a porta abriu Você me olhou, você sorriu Ah, você se derreteu e se atirou Me envolveu, me brincou Conferi o que era ser É verdade, eu reconheço Eu tantas fiz Mas agora tanto faz Uber, pedi o seu preço, meu amor Eu te amo e Deus é mais É verdade, eu reconheço Eu tantas fiz Mas agora tanto faz Uber, pedi o seu preço, meu amor Eu te amo e Deus é mais Música de novela Música de novela? É Força de terra O tema central A gente às vezes tem vontade de ser Um rio cheio pra poder transbordar Não, como é que é? É um labirinto, é Não, uma explosão A gente às vezes tem vontade de ser Um rio cheio pra poder transbordar Uma explosão capaz de tudo romper Um vendaval capaz de tudo arrasar Mas outras vezes tem vontade de ter Um campo escuro onde poder se ocultar Um labirinto onde poder se perder E onde poder fazer o tempo parar Pronto de saber que na vida É melhor de saída Ser um bom perdedor Amor, minha fonte perdida Vem curar a ferida Que mais um sonhador A gente às vezes tem vontade de ser Um rio cheio pra poder transbordar Pra poder transbordar Uma explosão capaz de tudo romper Um vendaval capaz de tudo arrasar Mas outras vezes tem vontade de ter Um campo escuro onde poder se ocultar Um labirinto onde poder se perder Onde poder fazer o tempo parar Oh, dor de saber que na vida É melhor de saída Ser um bom perdedor Amor, minha fonte perdida Vem curar, minha fonte perdida Vem curar a ferida Vem curar a ferida De mais um sonhador Mas outras vezes tem vontade de ter Um canto escuro onde poder se ocultar Um labirinto onde poder se perder Onde poder fazer o tempo parar Sem medo Sem medo Sem medo foi uma música que fizemos no Rio Agora, nessa época a gente tava fazendo show No Teatro da Lagoa É uma música super otimista Que fala desde a hora que a pessoa nasce Até a hora que morre Inés, tu tocou que era parceiro da letra A ideia inclusive é dele A ideia, a ideia, tá aí A ideia, essa ideia foi minha A música dele também A música, a música foi uma música Que foi saindo em função da letra um pouco A música tá em segundo plano aí, realmente O importante é a letra E a música é funcional, entendeu Não é um negócio super musical Não vai dar pra ser tocada pelos Zimbotrios Como é que pode a gente ser menino Ter sua coragem traçar seu destino Sem burrar o muro Trepado coqueiro E no quarto escuro Mãe me mete medo Mãe me mete medo Mãe me mete medo O bicho te pega Põe da cara preta Deus te castiga Medo de careta Põe da cara preta Mãe me mete medo Mãe me mete medo Mãe me mete medo Mas atravessa o escuro Sem medo Atravessa o escuro Sem medo Atravessa o escuro Sem medo De repente a gente começa a crescer Quer uma mulher que não pode ser o pai Quer matar a mãe Quer morrer não dá Pra ganhar não dá Pra perder não dá Que a mulher se joga do alto Tudo é difícil Porque o mais fácil Fica o mais difícil Fica o mais difícil Mas atravessa a vida Sem medo O perigo existe Faz parte do jogo Mas não fique triste Quem viver é fogo Veja se resiste Comece de novo Comece de novo Comece de novo Ao cruzar a rua Você tá arriscando Pode estar na rua Pode estar amando Passa um caminhão Cruza uma pico Qual o cara tá na pele Você tá na sua Você tá na sua Você tá na sua Mas atravessa a rua Sem medo Atravessa a rua Sem medo Atravessa a rua Sem medo Chega um belo dia Chega um belo dia De qualquer semana Alguém bate na porta É um telegrama Ela está chamando É um telegrama Ela está chamando Pra uns ela vem cedo Pra outros vem tarde Aqui cedo ou tarde Ela vem de repente Chega pro combate Chega pro valente Só tem que ninguém Gosta de ir na frente Gosta de ir na frente Gosta de ir na frente Mas atravessa a morte Sem medo Atravessa a morte Sem medo Atravessa a morte Sem medo